Existem técnicas para a transmissão da palavra. Agora, não invince onísseis de falsos profetas que para convencer gente rica e só para consolar o coração de ímpios que vivem na prática do pecado, que usam dessas técnicas para pedir dinheiro. O quinto quarto é o ano que eu vou te cercar. Porque depois em diante vai começar o chamado, eu te disse que te daria a corda. Eu libero o que o meu anjo diz o Senhor para ti. Tu não queria uma experiência com o meu anjo? Está aí. Tem renovo de Deus na casa. Crente ligado, agora o bicho pegou com força e o cajado quebra mais uma vez no lombo do falso profeta. Essa é de arrepiar. Eliseu Rodrigues em uma entrevista com o canal Young Show, abre todo o jogo sobre a live com o falso profeta. É bom você se segurar aí na cadeira porque o bicho vai pegar agora. Preste atenção neste vídeo e fique até o final. Crente ligado, seja bem-vindo por aqui. Pode ficar à vontade aí em nosso canal. Só peço que para você não perder nenhum vídeo, se inscreva, ative o sininho e também compartilhe o máximo que puder. Agora, sem enrolação, vamos para o vídeo de hoje. O jogo foi aberto, crente ligado. É sobre a live com Leonardo Salle. O pau vai quebrar hoje. Você vai ver exatamente o momento onde Eliseu é questionado sobre os falsos profetas. Aproveitando aqui, todos os créditos para o canal Young Show. Dobre sua atenção agora. Isso pode falar alguma coisa, mas não fala tudo. Porque a pergunta de Jesus não é por quantidade, é por identidade. E quando você chega nas cartas paulinas, antes que Paulo se auto-intitule apóstolo, é só você pegar as cartas. Paulo, vírgula, apóstolo. Paulo, vírgula, chamado para ser apóstolo. Primeiro nome, depois o título. Aproveitando o gancho que você falou sobre profecia. A gente sabe que ultimamente a igreja tem buscado muito profecia. Então a pessoa, eu preciso de uma resposta de Deus, eu não abro mais a Bíblia. Eu vou e quem vai dizer para mim, olha, Deus te diz isso. Para a gente entender realmente o que de fato é a profecia e quando ela de fato vem de Deus. Fala para a gente um pouco sobre esse assunto. Você não vê nas escrituras Paulo instituindo profetas para cuidar de igreja. Paulo institui bispos, anciãos, pastores. Eu digo Paulo, claro, pelo poder do Espírito, porque Paulo foi escolhido para ser um plantador de igrejas. Aos testes anonicenses, Paulo não escreveu para que eles guardassem as tradições que foram profetizadas, mas ensinadas. Ou seja, a profecia é uma mensagem repentina que Deus traz ao coração de alguém sobre algo ou sobre alguém. Repentina. Você não controla o que vai profetizar. Então, falsamente, eles se apresentam. Hoje eu vou revelar CPF. Hoje eu vou revelar nome. Você vai revelar? Quem revela é quem dá o dom da profecia. Quem revela é Deus. É algo repentino. O dom de mestre, que é quem tem o dom do ensino da palavra, você controla. Hoje eu vou pregar o tema tal. Agora, quem tem o dom de profecia não pode programar o que vai profetizar. Porque a profecia é repentina. De repente, quando menos espera, ele pode orar, pedir para que Deus o use numa área determinada. Mas o soberano sobre os dons é Deus. É só ler 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14. Ele dá a quem quer, na hora que ele quer, para o que for útil. Se o dom não é para ser útil ou para utilidade de edificação, mas para a própria exposição, está errado. O dom é falso, a transmissão está errada e o profeta é falso. Agora, alguns estão pensando que eu sou contra a profecia. Não sou. Eu sou pentecostal. Todo pentecostal é continuista. O continuista e o pentecostal é aquele que crê na contemporaneidade dos dons. Eu sou contra os excessos. O que fazem com a profecia? Estão colocando a profecia no mesmo nível da palavra. Está errado. Por quê? Porque a Bíblia não pode ser julgada pela igreja. É a igreja que é julgada pela Bíblia. Agora, quando qualquer profeta profetiza, a igreja julga a profecia pelas Escrituras. Essa é uma das provas que a palavra está acima da profecia. Segundo, o profeta que recebe, no sentido não de ofício, mas de falar uma palavra pelo dom da profecia, eu gosto e valorizo aqueles que falam publicamente, não aqueles que só falam em ouvidos. Por quê? Porque quando você fala publicamente, a igreja tem autoridade para julgar. A palavra é usada para analisar a profecia. A profecia nunca pode suplantar o espaço da palavra. Então, para concluir, há uma diferença entre um e outro. A profecia é uma mensagem repentina que Deus traz à consciência de alguém. A palavra não. Ela não é algo repentina. Desceu do céu aqui agora. Um e-mail. Um fax. Não, você está estudando, você abriu a Bíblia, você abriu comentários, você estudou, você esboçou, você anotou para pregar. Porque se você é relaxado no gabinete ou no seu escritório, você não tem moral nenhuma para ficar de pé e pregar as Escrituras para a igreja. E principalmente como a gente vê, por exemplo, a história do Pix. A história do Pix é, tem até aquele áudio do WhatsApp que é engraçado. Olha, eu vou te entregar uma profecia, mas antes você me faça o Pix. É. Isso é engraçado, mas não deixa de ser preocupante. É perigoso. Perigoso e preocupante. O nível que está chegando. Brincando com os dons. Como o Simão Mágico falou para Pedro, Eu quero esse dom, quanto que eu tenho que pagar? Ou seja, eu quero ter o benefício do dom e quero gerar benefícios pelo dom. Quanto tem que pagar? O dom da profecia. Pedro viu que ele estava com féu de amargura no coração e Pedro ordenou que se arrependesse. Detalhe, Felipe, o evangelista, tinha batizado o Mágico. Só que essa é a missão de Felipe, evangelizar. É o que eu sempre tenho dito e algumas pessoas isolam e não conseguem entender. Felipe chega em Samaria, a multidão assenta Jesus, ele mete a pessoa na água. Opa, mil almas para Jesus! E o Simão, sem ser discipulado, está lá dentro da água, no meio do povo de Deus. Ok. Quando chega Pedro e João, com autoridade apostólica de ser mestre, o cara está no coração, está dentro do coração dele, o pensamento de que os dons de Deus e o ministério se conseguem por dinheiro. Detalhe, eu vendo meus custos. Preço, eu paguei para adquirir conhecimento. Provérbios 3. Tudo que você puder fazer para adquirir conhecimento, faça. Conhecimento. Agora, profecia é dom. Você recebe esse dom da parte de Deus. O camarada quer comprar o poder do Espírito Santo das mãos de Pedro. E Pedro percebe a intenção dele, que é fama, fazer sucesso. Então você percebe a diferença. Filipe é o evangelista que ganha. Pedro e João é o pastor, é o pai, é o mestre que discipula. A igreja precisa dos dois. Atos capítulo 13 diz que na igreja tinha profetas e mestres. Nós precisamos de quem tem o dom da profecia e nós precisamos de quem tem o dom de mestre. Por que que quem tem o dom de profecia tem dificuldade de se submeter aos mestres? E por que que os mestres só querem desprezar quem tem o dom de profecia? É preciso haver um equilíbrio. Pelo dom da profecia, Filipe chega, prega, evangeliza, expulsa demônio e atrai. Pedro, com o dom apostólico, discipula, repreende e corrige. A gente precisa desse equilíbrio na igreja. Agora aproveitando, pegando esse encaixe, essa abertura, a gente sabe que recentemente teve a famosa live do pastor Eliseu Rodrigues. Gostei do que você falou live, porque tem gente que não assiste a live e fica querendo me xingar. Eu não xingo, mas eu devolvo. E essa live, na verdade essa live, ela gerou muitos cortes, e algumas pessoas utilizaram daquilo, do corte, e não a live por completo. E aí nessa live a gente entende que, no início da live, vocês conversaram ali cordialmente, e teve alguns questionamentos durante aquela live, que devido ao fato dela ter sido encerrada, eu acredito que ficou ainda aquele ponto de interrogação na mente do público. Primeiro ponto, quando você abre a Bíblia, a todo momento você conversa ali com o pastor, o Leonardo Salles, e você está ali com a Bíblia aberta e tentando mostrar ali algumas referências bíblicas para ele. Tentando. E neste momento que você mostra as referências, eu lembro que houve essa questão do pix. Então, eu preciso aqui... quem quer receber a profecia? Faz um pix que eu te mando. A sua posição é que você é contrário a isso e que a Bíblia é contra isso também. Mas aí a gente percebe que o Leonardo, ele te retorna, né? Ele retorna e fala para você, mas Eliseu, você também prega, você recebe para pregar. Mostra a sua casa, você fala de mim, mostra a sua casa. Fica essa interrogação. O Leonardo Salles, ele tem a igreja dele, recebe alguns pix das pessoas de lá, e o Eliseu Rodrigues é um pastor itinerante que viaja o Brasil e recebe das igrejas por isso. Explica para a gente melhor sobre essa questão. A diferença é que eu paguei pelo conhecimento que tenho. Ele não pagou pelo dom de profecia que tenho. Eu não cheguei a nenhuma faculdade teológica lá, bracaia, assim, diz o Senhor, me dê todos os cursos. Não. Em cada faculdade que eu estudei, eu paguei. Todo mestre que me discipulou, eu paguei. Paguei pelo conhecimento e pago. Eu estudo com professores batistas, eu estudo com professores presbiterianos, eu estudo com professores pentecostais. Que se levante um deles e diga, eu dei aula de graça para o Eliseu. Existem técnicas para a transmissão da palavra. Agora, não invince unices de falsos profetas que para convencer gente rica, e só para consolar o coração de ímpios que vivem na prática do pecado, que usam dessas técnicas para pedir dinheiro. Não. Você falar de oferta é uma coisa. Você falar que o pregador ou o pastor de igreja... Bora para a Bíblia? Bora. Bora para a Bíblia? Mas eu não vou te interromper. Eu não vou te interromper e nem a Luana vai desligar o meu telefone. Pode tocar com a vontade. Pô, meu amor, você está famosa. Famosa por isso também. Mateus 10. Curai os enfermos. Não tem que receber por isso. Limpai os leprosos. Não tem que receber por isso. De graça recebeste, de graça dai. A unção para curar leproso, a unção para repreender enfermidades, eu pago. Quem tem para me dar? Aí Pedro vai me repreender e vai dizer, se está com féu de amargura no coração. Porque Deus dá a quem quer e a quem busca. Só que no mesmo texto Jesus diz, ide, preguem. E não levem bolsas, nem alforges. Não se preocupem em levar prata ouro, porque o obreiro é digno do seu salário. Se eu prego para você, eu não preciso do seu dinheiro. Eu sou digno dele. Agora, se eu me submeto a esse sistema, só prego por tanto, aí eu me torno mercenário. E tem pregador por aí, que diz, só prego na sua igreja se você me der 5, 10 mil. Enquanto o pastor da congregação, recebe um salário mínimo por mês. Aí o grupo de jovens, se esforça para dar 7 mil para esse pregador, 10 mil para esse cantor. Mas não sabe o quanto o seu pastor sofre para estar pregando em velório, casamento, para estar pregando em aniversário, para estar pregando em doutrina, para estar pregando no domingo. Bora para a Bíblia. 1 Timóteo capítulo 5. Aquele que governa bem, principalmente os que pregam com fidelidade à palavra, são dignos de duplo honorário. Pesquisa no Google o que é honorário. Galatas capítulo 6, versículo 6. Aquele que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que te instrui. A Bíblia está determinando como você deve honrar seu pastor e seu mestre que te ensina na palavra. E o argumento desses defensores de profetinha de PIX, ah, você vende livro, você vende curso. Isso mesmo. Quer comprar? Paga. Não quer comprar? Não se ofereça. Agora, quer aprender e não ter condições para pagar? Eu te dou aula no meu canal do YouTube, eu te dou aula nas minhas lives e se eu tiver na sua igreja e você precisar de um livro, eu vou te abençoar. Então, crente ligado, o que você achou desta quebrada de cajado no lombo do falso profeta? Coloque aqui a sua opinião nos comentários. Atenção, crente ligado, para você que nos acompanha aqui no canal, temos uma bênção de Deus para a sua vida. Temos parceria com um pastor que é especialista na área da escatologia. Para quem não sabe, a escatologia estuda o fim dos tempos, o apocalipse e por aí vai. Nós preparamos com muito carinho para você um mini curso gratuito que será enviado para seu WhatsApp. Esse mini curso conta com vídeo-aulas e apostilas, só que é limitado e são poucas vagas. Para ter acesso é só clicar no link da descrição que você será direcionado para o WhatsApp para garantir a sua vaga. Não perca tempo. Clique agora no link da descrição ou no comentário fixado. Esperamos você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho